E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Zeniki, trazendo mais um vídeo galera! Isso aí, estou trazendo aqui ó, Yu-Gi-Oh! Forb Memories 2 galera, isso aí! Um jogo muito zika meu, vocês já sabem aí pra quem é da antiga aí, já jogou Yu-Gi-Oh! Forb Memories no Playstation 1 Sabe que é um baita de um jogo bom pra caramba que marcou a infância de muita gente galera! E eu estou trazendo aqui a modificação dele que seria o 2 né, que saiu em 2015 E eu só estou trazendo agora pra vocês porque eu consegui achar um save pra ele galera! Sim, mas esse save foi modificado por mim, entendeu? Eu fiz uns esquemas aí pra poder trazer pro canal né? Eu estou com os dois saves dele aqui ó, vou deixar aí na descrição pra vocês baixarem Funciona tanto para o EPSX e do Android, quanto pro do... o de PC Eu vou estar mostrando do PC aqui e o próximo vídeo também vou trazer pro Android né galera? Pra quem não souber instalar né? Mas vamos lá! Vocês vão baixar o EPSX que eu vou deixar aí na descrição galera, certo? Ele vai vir todo configuradinho, caso vocês queiram configurar aí o... os botões do jeito que vocês gostem Mas eu jogo com controle Então é o seguinte, vocês estão vendo essa pasta aqui, Monmary Card? Então, vocês estão vendo que tem duas pastinhas com o mesmo nome, certo? Quanto... tanto de Android quanto de PC são o mesmo nome galera! Vocês vão copiar... dá um CTRL C aqui E vão colar pra dentro dessa pasta Vão copiar e substituir, certo? Feito isso, vocês já podem abrir o... o emulador Com... aí a ISO né? Como vocês dizem Deixa eu abrir aqui o meu emulador Deixa eu executar aqui Vou fechar aqui Como vocês já viram, já botei... os... o... o memory card lá, certo? Vocês vão vir aqui e abrir ROM A ROM também vai estar aí na descrição galera Opa! Certo? Vou deixar aqui esse esquema carregar galera E é o seguinte galera Se vocês quiserem mais vídeos aí de... de emuladores Ou de jogos de emuladores aí também Estou trazendo pra vocês Só pedi aí na descrição galera É que esse jogo meu Marcou a minha vida galera Então eu tinha que trazer né Deixa eu fazer aqui E... E... Deixa eu baixar o assunto Prontinho Então galera Aí como vocês já podem ver ó Vou descer aqui pra load Pra vocês verem aí o meu save né Como que tá Completo ó Funcionou Vocês viram já que funcionou galera Não estou zoando vocês Eles vão aqui em Bui Deck Certo? Já dá pra vocês verem que eu já tô com praticamente todas as cartas Deixa eu catar aqui a... O mesmo nível né Aqui ó pra vocês aqui galera ó Ó Slifer E aí aqui Olha que delícia galera Slifer Deus do céu Cadê aqui Eu sei que tem Cadê Dragão alado de Rá galera Ô carta boa Fala aí Cadê Tá aqui também Cadê ele Tá aqui ó Ó Peraí Opa Errei o caramba Ai cadê ele Cadê Obelisco O atormentador galera Meu Só tem cartas rica aqui galera Tem umas cartas aqui que eu nunca Nunca vi Tá ligado Também Tipo Parece que não Essa aqui ó Eu nunca vi Mas tá no jogo Mas tá valendo galera Aí você pode montar o deck de vocês Tá completinho galera Até lá embaixo Vou mostrar até as... Onde tem as magias aqui Pra vocês verem O jogo tá completo galera Com todas as cartas galera Eu só vou pedir pra vocês aí galera Pra vocês Já se inscreverem aí no canal de novo Porque né Quem não é inscrito Se inscreva pra não perder os vídeos da gente né Porque a gente rala muito Pra trazer coisa aqui pra vocês galera Eu mesmo já me... Mano Me ferrei bastante Pra trazer jogos pesados Tipo aquele Do... O Naruto né O CS também Que é pesado Minha net é uma bosta Aqui em casa Cadê aqui ó Opa Aqui Galera é o seguinte Tá muito completo esse jogo Tá muito épico galera Mas se vocês gostam mesmo Do jogo E se sem as Os códigos né Vocês querem algumas fusões também Vou trazer algum vídeo pra vocês aí É só pedir galera Não tô Como eu adoro ter meus estudos Então tem mais tempo pra mexer com o canal Lembrando O Dartyfe também tá mexendo com o setor aí Do canal também Do Minecraft né Da 1.12 Caso vocês queiram jogar com a gente aí também Quando você quiser terminar É só me chamar no Whatsapp Meu Whatsapp sempre vai estar aí Nos comentários galera O primeiro comentário Sempre vai estar meu Whatsapp E nos comentários É... Eu vou deixar também O... Link do canal De uma amiga minha Que meu Faz uns vídeos bem daora Beleza? Inscreve no canal dela também É isso aí galera O vídeo de hoje Não tem mais nada o que falar Se vocês gostaram Já dá o like galera O importante pra mim É o like de vocês galera Pra ver que realmente Vocês estão gostando É... Eu peço que vocês compartilhem Na rede social de vocês Porque meu Isaia Tá ajudando demais Tipo um amigo seu Viciado em animes Aí ó Gosto de Yu-Gi-Oh Eu falo aí ó Joga o Yu-Gi-Oh aí ó O Henrique trouxe pra nós aí ó Canal NBC Demorou? É isso aí E falou galera Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri